Equipes de investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil trabalham na análise de informações e do relatório da equipe de pronto emprego para esclarecer as circunstâncias do assassinato de João Paulo Bezerra Rodrigues, de 24 anos. O detento monitorado foi baleado por criminosos na última quarta-feira. De acordo com informações da polícia, João Paulo trabalhava na obra de construção da ponte sobre o Igarapé, Judia, na região do Belo Jardim, quando criminosos chegaram ao local e renderam os funcionários. Na sequência, os bandidos atiraram na vítima. João Paulo chegou a ser socorrido por uma equipe médica do SAMU. Por conta da gravidade dos ferimentos na região do abdômen, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira. A partir desta segunda, testemunhas serão ouvidas na sede da Delegacia de Homicídios.